Bem-vindos ao canal 3DUZ, pessoal. Eu sou o Dui Pomper e hoje nós vamos aprender mais um vídeo de regras de um jogo clássico, Monopoly. Quem acompanha o canal sabe que não é o tipo de jogo que a gente acompanha aqui, mas nós resolvemos fazer também alguns vídeos de jogos clássicos. Pessoal, tá chegando aqui porque tu vem atrás das regras do Monopoly e eu vou te fazer um convite. Conhece o nosso canal, dá uma olhada em outros vídeos aqui com dicas de jogos de tabuleiro moderno. Tu vai ver que existe um grande universo hoje no Brasil de jogos de tabuleiro moderno que pode reunir amigos e família que são muito mais divertidos, muito mais modernos, mecânicas muito mais inovadoras, artes lindas demais que vale muito a pena conhecer. E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar um clássico que fez parte da minha infância, o Monopoly ou Banco Imobiliário. Então fica aí que agora eu vou apresentar para vocês as regras completas, passo a passo, para eu ter que jogar esse clássico. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. E aí pessoal, então vamos lá para a regra aqui do Monopoly, esse clássico dos jogos de tabuleiro aqui, principalmente dos antigos, e eu vou explicar para vocês passo a passo como é que funciona. Preparação no jogo. Tem que escolher primeiro um jogador para ser o banco. Esse jogador que for o banco, ele vai organizar todas as notas de dinheiro e todos os títulos de posse, que são essas cartinhas aqui, e vai deixar separado. O banco vai ser responsável por vender, comprar e tudo mais para os outros jogadores. Também separa em baralho aqui as cartas de baú e as cartas de sorte. Também deixa uma reserva das casinhas e aqui dos nossos hotéis. Feito isso, cada jogador vai receber os seus 1.500 dinheiros de Monopoly iniciais, que são 2 notas de 500, 4 de 100, 1 de 50, 1 de 20, 2 de 10, 1 de 5 e 5 notas de 1.500 para começar. E pronto, o setup está quase pronto. O que falta? Cada jogador escolhe um desses aqui bonequinhos para ser o seu. Eu escolhi 3 aqui e coloca aqui no ponto de partida. E agora sim a gente está prontinho para começar a partida. Qual é o objetivo do jogo, pessoal? É você se tornar o último na mesa ali, poder ser o último jogador a estar na mesa e todos os outros falindo. Ou seja, você vai ter que fazer com que os outros jogadores cheguem à falência, entregando suas posses sem dinheiro, e aí o último que sobrar na mesa é o vencedor. Para decidir quem joga primeiro, rolem os dados, somem os valores, aquele que tiver o maior valor vai ser o jogador inicial. O que a gente faz na nossa vez, pessoal? A gente faz o seguinte, primeira coisa, rola os dados, soma os valores e anda ali. Então, por exemplo, 4, 1, 2, 3, 4. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a ação que está no local em que você parou, que eu já vou explicar nos mais detalhes daqui a pouco cada um desses espaços. Informações importantes aqui antes de falar dos espaços. Sempre que você passar pelo ponto de partida, você ganha 200 de dinheiro. Então vai lá, passou aqui pela linha de chegada uma vez, pega 200 de dinheiro. Outra coisa importante, como aconteceu aqui, sempre que você tira uma dupla, por exemplo, eu tirei aqui dois dados, depois que eu fizer a jogada, eu rolo os dados novamente e jogo mais uma vez. Nesse caso, eu andaria 7. Só que se você fizer isso três vezes, ou seja, tirar a terceira dupla, você vai direto para onde? Você vai direto para a cadeia, que fica aqui nesse cantinho. Como se sai da cadeia, eu já vou explicar daqui a pouquinho para vocês também. Fez sua ação, passa os dados para o seu adversário à sua esquerda e o jogo vai andando assim. Agora vamos falar o que acontece quando a gente para aqui em cada um desses espaços. Vamos começar explicando aqui quando você para numa propriedade que não tem dono. Então, por exemplo, esse jogador aqui passou aqui, parou na Avenida Sumaré. O que ele pode fazer? Se ela não tem dono, ele pode comprar. Por quanto? Está aqui o preço, 60. O que ele faz? Ele paga esses 60 para o banco e o banco vai lá e vai entregar para ele o título da Avenida Sumaré, que é esse cara aqui. E ele vai guardar isso aqui na frente dele, aberto para os jogadores. O dinheiro vocês podem juntar ele e ficar com ele juntinhos na sua mão. Outras coisas que também podem ser compradas são as estações de metrô e também as companhias, que nós temos algumas aqui. O preço está sempre embaixo do local quanto é que você pode pagar por ele. Se o jogador optar por não fazer isso, ou seja, não comprar, esse local onde ele parou vai a leilão. E aí os jogadores vão fazer o quê? Vão poder dar lances para ver quem é que vai levar essa propriedade ou essa companhia para si. E eu vou explicar o leilão daqui a pouco um pouco mais como é que ele funciona. Muito bem, mas o que acontece quando tu para numa propriedade que tem dono? Vamos dizer que esse jogador do carrinho de mão parou aqui na Avenida Sumaré, que já é desse outro jogador. Bom, nesse caso, tu vai ter que pagar um aluguel. O valor do aluguel, pessoal, está na carta. Aqui, o aluguel no caso é 2. Mas, se o jogador tiver todas as cartas daquela cor, então vamos dizer que tem aqui também a Praça de Sá, o aluguel dobrado passa para 4. O jogador que é dono tem que cobrar daquele jogador antes de terminar a rodada dele. Se ele não cobrou, esqueceu, bom, perdeu, não vai receber o dinheiro. O importante é que esse valor dobrado é só para os lugares onde não tem construção. Porque depois, vocês podem ver aqui na carta, vocês vão construir casas e até um hotel nesses locais, que eu vou explicar depois como é que é as construções. Mas o valor dobrado é apenas para quê? Para lugares onde não tem nenhuma construção. Quando a gente para numa estação de metrô que tem dono, o aluguel é um pouquinho diferente, que está aqui na carta. Se o jogador tiver uma, paga 25, duas estações, paga 50. Se o jogador dono tiver três, paga 100. E se alguém tiver todas elas, tu paga o quê? 200 para aquele jogador que é dono da estação de metrô. Repara que as estações de metrô tem nome, né? No caso, a construção, no caso, então, esse caso aqui seria que ser a Maracanã, não aquela aí. Então, seria que o jogador que é dono da Maracanã receberia o valor aqui. E quando você para numa companhia que é de outro jogador, como é que funciona o aluguel? Está explicado na carta aqui também, mas você vai fazer o seguinte. Tu vai pegar o resultado do dado, vai multiplicar ele por quatro, e esse é o valor que o jogador tem que pagar. Mas se ambas as companhias, né? Que tiverem o mesmo dono, né? Que são as duas que tem, o aluguel é multiplicado por 10. Então, tu vai pegar o valor dos dados e vai multiplicar por 10 se o jogador possuir as duas companhias, ao invés de multiplicar por quatro se você tiver apenas uma. Muito bem, outra casa que a gente pode parar, pessoal, é a casa de sorte. Tu vai fazer o quê? Tu vai comprar a carta e vai seguir as instruções dela. Depois que você fizer isso, tu faz o quê? Bota a carta aqui embaixo do montezinho novamente. Outra carta que tem aqui, essa tu pode guardar, é essa daqui que é saia de graça da cadeia. Se tu precisar sair da cadeia em algum momento, que eu vou explicar depois como é que se sai também, tu pode descartar ela e tu sai de graça sem perder tempo lá. Tu também pode usar essa carta para vender a outro jogador em alguma negociação depois. Então, essa aqui é a única que tu guarda na tua frente quando tu conseguir ela. Tu pode guardar ela para usar ela posteriormente. Existe também aqui, se tu parar no imposto de renda ou na taxa de riqueza, você deve pagar o valor que está aqui para o banco, nesse caso 200, e aqui, se tu parar, tem que pagar 100. Outro lugar que tu pode parar aqui é o vá direto para a cadeia. Então, tu vai pular direto para esse local aqui, que é o direto para a cadeia. Repara, se tu parar aqui em cima, nada acontece. É só se tu parar lá que tu vai direto para a cadeia. Aqui tem uma parte de visitante. Nesse momento, você não ganha esses 200 reais aqui por ter passado para a linha de chegada. Você vem direto e não ganha esses 200. Lembrando que tu pode parar aqui na cadeia, dependendo de uma carta que tu comprar aqui e pode mandar para a cadeia, e também se tu rolar três vezes duplas na mesma rodada. Tu foi para a cadeia, passa os dados para o próximo jogador. Pessoal, como é que se sai para a cadeia? Existem três maneiras de sair da cadeia. Primeira é pagando 50 para o banco. Tu vai lá para o banco, paga a 50, beleza. Na tua próxima rodada ali, tu rola os dados e joga. Outra maneira é usando a carta de sorte, sair para a cadeia. Tu descarta ela, bota embaixo do baralho, e aí tu vai rolar os dados e vai sair da cadeia. E outra maneira é tu rolar os dados. Se você conseguiu uma dupla, beleza, você sai da cadeia. Vamos ver que tu rolou aqui. Olha só que sorte. Aqui teria conseguido sair da cadeia. Mas se você não conseguiu a dupla, você não sai da cadeia. Se na terceira vez que tu rolar os dados, não saiu da cadeia, aí tu tem que pagar os 50 para poder sair da cadeia. Na terceira rodada, né, que tu tentar sair e não conseguir, você vai ser obrigado a pagar os 50 para sair de lá. Temos aqui também um espaço de estacionamento grátis, que não acontece nada. Tu não ganha propriedade, tu não vai para a cadeia, nada acontece se tu para naquele lugar ali. E se eu vou parar, por exemplo, numa propriedade que é sua, já vão dizer que aqui o jogador já é dono do Pacaembu. Também, como aqui no estacionamento grátis, não acontece nada se tu para numa propriedade que é sua mesmo. Muito bem, pessoal. Coisas que tu vai fazer quando não forem à sua vez. Primeira delas, já expliquei, é receber aluguel. Alguém parou numa propriedade tua, tu vai lá e recebe aluguel. Outra coisa que a gente pode fazer é participar de leilões, quando acontece um leilão. Quando é que acontece um leilão? Quando um jogador para no local e não quer comprar, aí o banqueiro vai fazer um leilão daquele local. Quando um jogador entrar a falência, devendo para o banco, que eu vou explicar um pouquinho depois como é essa questão da falência, também vai ser abrir o banco, vai abrir um leilão de todas as propriedades que aquele jogador tem ali entregue para ele. E também pode acontecer o seguinte, tu pode construir fora da tua vez. e vamos dizer que acaba aqui a quantidade, só tem uma casa ou um hotel que os jogadores querem construir. Bom, aqueles jogadores que querem construir vão fazer um leilão pelaquela casa e aquele hotel. Como é que funciona o leilão? Os jogadores vão dando o lance. Pode começar o lance dando em um, e aí os jogadores vão aumentando esse lance até que alguém dê o maior lance e leve, seja a propriedade, seja a casa ou o hotel. Então é um leilão bem simples mesmo, quando a gente está acostumado vai dando o lance, quem der o maior lance é o vencedor. Outra coisa que tu pode fazer fora da tua vez entre as jogadas e os jogadores é fazer o quê? Construções. Mas para construir, a primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que possuir todos os títulos da cor específica. Então vamos dizer que esse jogador, por exemplo, ele possui as duas do marrom. Então ele vai poder construir. Se fossem três, ele teria que ter as três. Como é que tu faz para construir? Tu paga o valor da casa ou do hotel que está na carta. Essa aqui fala, cada casa custa 50 e cada hotel custa também 50 mais as quatro casas. Então o jogador vai fazer o quê? Ele vai pagar 50 lá e vai construir. Tu tem que construir de forma igualitária. Se eu construir um aqui, eu não posso construir a segunda ou a terceira sem construir a primeira aqui. Então tem que ser sempre assim. Construir a segunda aqui, bota a segunda aqui, assim por diante. Então terceira e terceira e por fim a quarta aqui. E se eu quiser construir depois, eu tenho a quarta aqui, eu tenho que construir aqui primeiro. Quando tu tiver quatro casas e um local, tu pode construir um hotel. O que tu faz? Tu tira as quatro casas e coloca um hotel pagando de novo o custo ali que está na carta. No momento que vocês colocaram aqui um hotel, não pode mais construir casas aqui nem nada. O máximo que pode ter é um hotel por local e pronto. Não pode ter mais que isso. Uma coisa importante, vocês podem hipotecar, eu vou falar disso depois, para pagar dívidas. Então quando vocês hipotecam, vocês viram a carta. Então ela está hipotecada. Quando tiver uma das cartas hipotecadas do lote, vocês não podem o que? Construir ali. Só depois que vocês pagarem essa hipoteca, aí sim vocês vão poder o que? Vão poder voltar a construir ali. Se vocês forem construir, não tiver casa ou não tiver o hotel que vocês querem construir, vocês têm que aguardar que algum outro jogador venda para o banco ou construa um hotel e libere casas para vocês poderem continuar construindo. Ou seja, esse estoque que realmente é limitado de casas e hotel. Outra coisa que vocês podem fazer é vender as construções de volta para o banco. Isso vocês vendem elas pela metade do preço que vocês pagaram. E de novamente, tem que ser de forma igualitária. Se vocês têm três casas, vocês podem vender uma de um ou a outra tem que ser do outro. Vocês não podem deixar uma sem nada e outra com três, por exemplo. Quando vocês vendem um hotel, vocês vão vender pela metade do preço do hotel e mais a metade do preço das outras quatro casas que vocês tiveram que trocar pelo hotel. Então, o hotel é a metade dele mais a metade das quatro casas que estavam ali anteriormente ao hotel. Bom, e uma outra coisa que vocês podem fazer, como eu falei, é hipotecar. Quando é que você vai hipotecar, pessoal? Quando você estiver precisando de dinheiro, está sem dinheiro, precisa pagar, divida com o jogador ou com o banco, você vai hipotecar. O que acontece? Para hipotecar, a primeira coisa, vocês têm que vender todas as construções do local, como eu expliquei ali pela metade do preço. Então, você vai vender tudo e depois, você vai virar essa carta e você vai receber o valor da hipoteca ali no caso, 30. Quando alguém parar aqui, nesse caso, na Plata de Sato, você não recebe o aluguel. Mas se parar na outra, aqui nesse caso, na Vida Sumaré ou se for outro grupo de locais, vocês recebem daqueles que não estão hipotecados. Mas se está hipotecado, você não recebe o aluguel. Para se levar da hipoteca, pessoal, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pagar o valor da hipoteca mais 10% de juros ao banco. Nesse caso, seria 33. paga o banco esse 33 e aí vocês podem desvirar a carta e continuar jogando. E outra coisa que é possível fazer fora da sua vez é negociar. Vocês podem negociar com jogadores, por exemplo, trocar propriedades sem construções, obviamente, elas não podem ter construções. Então, vocês podem trocar, vender, podem negociar até aquela carta saia da cadeia. Então, as negociações são acertadas com jogadores. Daqui a pouco, alguém quer muito fechar ali um conjunto de cores. Então, ele vai fazer uma oferta para o outro jogador, pode oferecer uma troca e assim por diante. Uma coisa interessante é que se for trocada ou vendida uma carta que está hipotecada, o novo dono tem que pagar os juros para o banco imediatamente. Então, nesse caso, ele tem que pagar 3 e ele pode, se ele quiser, já pagar toda a hipoteca para desvirar a carta. Se ele optar por pagar apenas os juros e não a hipoteca, se ele fizer isso depois, ele tem que pagar os juros mais uma vez. Isso é bem importante nessa parte. Então, essas são as ações que você pode fazer fora da sua vez. Bom, pessoal, o que acontece se você falir? Tem duas jeitas de você falir. Ou quando tem uma dívida com o banco ou tem uma dívida com outro jogador que tem que pagar um aluguel. Se a dívida for com o banco, você devolve tudo que você tem para o banco, você não tem mais condições de hipotecar, você não vai conseguir pagar. Você entrega tudo para o banco, as casas, a carta de saia da cadeia que se tiver, volta aqui para baixo e o banco vai fazer o quê? Vai leiloar todas as suas propriedades. Então, vão ter vários leilões nesse momento aí. se você faliu porque está com uma dívida com outro jogador, você vai entregar também tudo para ele. As construções, você vai vender para o banco pela metade do preço e entregar o dinheiro para esse jogador. Se alguma das suas cartas estiver hipotecada, a mesma coisa, o jogador tem que pagar os 10% ao banco e aí ele pode pagar a hipoteca e virar a carta. Se ele não fizer isso, depois ele vai ter que pagar esses 10% de novo, mas as propriedades ficam todas com ele para você pagar as dívidas que você deve com esse jogador. E pessoal, lembra, você não tem que ficar rico, você tem que falir os outros jogadores. Aquele que sobrar na mesa vai ser o vencedor e vai levar a vitória. Aquele que não falir ao final do jogo. Pessoal, o Monopoly também pode vir com esse dado aqui que é o Speed Dice se vocês quiserem uma partida mais rápida. O que vai acontecer com o Speed Dice? Depois, se tiverem passado a primeira vez aqui pela enxergada, vocês vão rolar os 3 dados juntos. Se sair 1, 2 ou 3, vocês simplesmente somam esse valor no dado e resolvem a jogada normalmente. Se sair o ônibus, que é esse carinha aqui, vocês podem escolher se vocês querem jogar o valor de um dos dados ou somar eles e andar. Então, aqui vocês poderiam dar 1, 4 ou 5 a escolha de vocês. Se sair o Mr. Monopoly aqui, vocês andam, vocês fazem a jogada de vocês normalmente aqui com somando os dois dados e aí vocês vão fazer o que? Depois que terminou a jogada, fez ela, vocês vão andar para a propriedade mais próxima sem dono. Ou seja, aquela que a gente não tem dono está mais próxima de vocês. E aí, vocês compram ela ou ela vai a leilão. Se não tiver essa propriedade mais próxima sem dono, vocês vão para a próxima propriedade que tiver dono. Se for de outro jogador, vocês vão ter o que? Pagar o aluguel para ele. Outra coisa que pode acontecer, pessoal, é se vocês tirarem uma trinca de dados. Se vocês tirarem uma trinca de dados, vocês podem escolher qualquer lugar do tabuleiro para se movimentar. Uma coisa importante, se vocês pararem no espaço, vão para a cadeia. Antes de resolver, por exemplo, o Sr. Monopoly, vocês vão para a cadeia e a jogada de vocês termina. E quando vocês estiverem na cadeia, se quiserem, rolem apenas os dados brancos, não rodem o Speed Dice que deixa o jogo um pouco mais rápido. Então, pessoal, esse é o Monopoly. Já deixei a variação do Speed Dice. Espero que tenham gostado. Lembrem, pessoal, usem as regras do jogo para ele não ficar tão demorado. Sei que muita gente gosta de usar a regra da casa, mas isso acaba deixando o jogo bem mais lento muitas vezes. Não se deixem de se inscrever no canal. Espero que tenham gostado desse vídeo de explicação. Até mais. Aquele abraço.